é isso aí galera antes de mais nada eu quero desejar a todos os cuspeiros aí um excelente 2021 e como todo mundo sabe aqui o canal é dose dupla The King of Fighters Star e The King of Fighters 15 vamos trazer sempre novidades aí do mundo da SNK barra The King of Fighters para estarem sempre sendo a melhor comunidade de KOF como sempre fomos desde a década de 90 então vamos lá pelo melhor e atual The King of Fighters no qual não só em gráfico jogabilidade é bem superior até do que o próprio KOF 14 e como vocês podem ver aqui essa tia lista aqui não é do canal essa tia lista aqui é elaborada pelo pessoal lá de Taiwan no qual sempre vou deixar não só a imagem atualizada como também o link onde vocês podem pessoalmente conferir e também deixar os créditos deles né aqui por enquanto ainda não mudou nada pelo seguinte apesar desse lançamento aí do set fez aí do trio não faces a possibilidade de qualquer jogador por mais radical que seja adquirir o set completo é extremamente nula ou seja isso aí é praticamente uma pílula de placebo ou seja pílula de açúcar né galera então vamos continuar Rank B apesar de alguns jogadores com certeza vai torcer o nariz mas vamos ser realistas pois a otaro é apenas uma alternativa para quem não conseguiu é adquirir a Rimururu durante o collab do Samurai Shodó então apesar de ter sete cartas periquito papagaio que possam até beneficiar ela ela vai tá aqui né fora que os outros personagens por enquanto que o ainda tá nessa posição mas com decorrer aí do campeonato da liga batalha finita vamos estar realocando ele aí para a posição mais adequada ignis zero e ter ainda estão nessa mesma posição pelo seguinte como eu falei para vocês todo buff recente tem sempre que ficar em análise principalmente porque são vários modos do jogo tanto como pvp com pve como vocês sabem e tem que estar testando com todos os tipos de atributos não só agora que tem cartas como também pedras então por enquanto aguenta aí que aí na tia Elisa agora do final de janeiro que vai estar todos esses personagens testados com seus respectivos wolf cartas e kits vai estar em suas posições adequadas é infelizmente a Raquel vai continuar nessa posição por um motivo bastante simples ela é extremamente dependente das pedras aí do colab e quem não conseguiu quem não conseguiu maximizar até o nível 10 vai acabar perdendo para vários personagens até do próprio colab do 7k que não estão ocupados entre eles o próprio rude e o delos e enquanto os outros personagens estão nessa posição ainda não foram realocados para não receberam buff e as cartas atuais e também as pedras não beneficiaram o suficiente nenhum deles para estarem subindo ou descendo posições é uma grande quantidade de inscritos aqui do canal vê se aproxima no final do mês com certeza corre lá para o site para estar conferindo aí a tia Elisa está atualizada e em uma grande parte das vezes está atualizada mesmo mas eu guardei ainda umas surpresas que é o de uma pequena atualizada hoje mas você já pode ver aqui a diferença logo de cara sim o uso do coca-cola aqui está no mesmo nível aqui de grandes personagens como os próprios sete kinates os do halloween a própria gente e também vários personagens aí que são osso duro viu como a própria frente zero o iori pagodeiro a máxima o nem lis e vários outros personagens aqui mas apesar dos pesares vão dar algumas considerações aqui relacionado aos dois personagens novos aí de natal que vamos lá a gente ela é praticamente o que é e deveria ser a nature de praia a nature de verão porque todos praticamente todos os toques que eu dei para a personagem ficar ótima foram aproveitar as ideias foram aproveitadas exatamente na genet então vale a pena você estar adquirindo que você seja adquirida e está utilizando pois como você como caso você não sabe ela tem hiper amargura e ela ainda tem magia e agora vamos lá né é aproveitar com certeza absoluta o próximo colab é que assim vai ser com a coca-cola e futuramente pode rolar também com a pizza hot né como aconteceu com o código esse é mas vamos falar de brincadeira ele eu senti um pouco quer dizer se ele fosse um couro ele é leve mas para ser um boys ele é um pouco pesado ou seja o zero foi recebeu o buff ficou bastante leve que ele era pesado para caramba as que o dele eram lentas ixi mas enfim o peso que tinha em cima do zero parece que agora quem herdou foi o goro daimon mas esse que o dele também é de curta e média distância não dá para ter um aproveitamento muito bom em relação a todos os outros bosses top tis que tem principalmente a 7k que são absurdos principalmente esse delos aí que é um miserável ele tem vários golpes de longa distância fora que essas pedras aí bufo até nós não aguentar mais os personagens e ficam uma loucura essa ele também fica muito muita pessoa a pelona não só com sete mas também com essas pedra então mesmo com esses personagens aí de natal se peitarem esses personagens 7k é tem uma pequena chance de vitória aí vamos lá delos e helene todo mundo tava na cara né muito na cara que eles seriam apelões pra caramba ela principalmente é um dos melhores personagens de choque do jogo roubou o post de muitas personagens mas enfim para você ter um aproveitamento apelão o absurdo vocês não só precisam das pedras como das cartas e também despertar de d3 d4 d5 aí você vão ter monstros e agora com essa nova zoeira da noite mesmo criando colab do coffee com coffee eles chegaram aí já pela e já sentaram na janela como todo mundo sabe ou muito esperado mas muito mesmo ômega rugal 95 que no jogo não tá 95 né e o sonhado bufo do orochi todo mundo botando os seus orochi roxa aí 97 d4 d5 d3 né muito bom né time mesmo a gente ainda vai pressionar vocês porque a gente realmente quer que o orochi 97 receba bufo então pode aproveitar o lançamento da da my boys para bufo o orochi também viu senão a gente vai começar a apertar vocês de novo mas enfim ao contrário do que disseram aí ômega rugal tem dano de sangramento pelo mais em seu núcleo e se vocês botaram aí o set do gitama aí pode preparar que aí que ele vai virar o verdadeiro vatio aí e não quero nem saber quem é o superman que ele vai perguntar se sangra mas já não se deu conta aí com super armadura eles pegaram simplesmente a versão do ômega rugal que já tem aí e deixaram ele nas alturas então se vocês tiverem pelo menos eles a primeira despertar independente de você ter a carta deles ou não vocês podem estar utilizando aí no torneio normal sem ser o torneio que tem o despertar as pedras e outros tipos de equipamentos o mesmo vale para o orochi só que né na tv não fiquei de olho ele simplesmente fizeram o que realmente interessa pegaram o orochi 97 e bufaram todas as três esquil só que infelizmente não sei se foi para equilibrar é por causa que eles continuam em cima da regra do custo 65 no qual eles não podem bufar demais um personagem então eu acho que é por esse motivo que ele não tem dano elemental mas tá tudo que é junto e misturado mas apesar disso é o conselho vocês estarem focando e muito e estarem sumonando as cartas pois as cartas servem para praticamente todos os bosses e serve para muita coisa muita coisa mesmo então pelo menos um band de carta não é aconselhável vocês estarem ignorando principalmente vocês que querem fortalecer suas contas independente se for por pvp ou pv esse aí o vídeo de hoje infelizmente vou ter que dar um recadinho que eu não queria pare de nas águas aí desses criadores de conteúdo que jogam muito mal só fazer chorar de reclamar e queimar o jogo pois como você sabe esse modo aí que criaram aí do banner e separado foi mais uma alternativa que esse é que a gente mesmo achou para continuar afirmando o jogo que como você sabe estamos em plena pandemia vários jogos estão sendo cancelados e eles estão lutando com visivelmente lutando escutando comunidade para que o jogo continue bom e relativamente rentável para continuar sendo mantido pelo menos global ou localizado então vamos cobrar somente o que é para realmente cobrarmos que são a esses curto período aí ainda mais que são personagens da própria snk então não tem lógica nenhuma ser somente sete dias então se vocês forem focar pode estar focando nas cartas que vocês vão utilizar muito independente do nível de jogadores que vocês sejam independente do da modalidade que vocês vão jogar mas enquanto os personagens arrisque se vocês quiserem se não quiserem pode deixar passar eu dei uma arriscada com os próprios rubis que veio aí desses é é culpa de filho de ano e de sorte né tanto da do lugar e ver também a carta do próprio lugar mas se ele não viesse eu não ia reclamar nem chorar pois eu sei que isso daí é uma coisa em comparação a todos os outros jogos gacha e é muito saudável principalmente porque a netmembro criou um dos jogos mais generosos de todos os gachas que vocês podem falar se vocês conhecerem outro jogo gacha melhor e mais generoso do que o cofre ao estar pode deixar no comentário aí que eu dou os créditos no próximo vídeo ou então em qualquer rede vídeo social oficial do snk do cofre ao estar brasil então vamos continuar jogando e colaborando com o jogo assistir as propagandas que é a nossa maneira de pagarmos né e até a próxima e ótimo 2021 galera fui e aí